Comemore o Dia das Mães em grande estilo no Hotel Executivo Arapongas. Traga sua mãe para um almoço com cardápio e ambiente super especial. Com mesas de frios, queijos, saladas, estrogonofe de camarão, filé mignon com legumes na manteiga, rondele e quatro queijos ao molho branco, arroz cremoso de palmito e de sobremesa cocada cremosa, torta de sonho de valsa e muito mais. O Dia das Mães é no Hotel Executivo Arapongas. Garanta sua mesa. Reserve já pelo fone 3276-8800.